Olha a puxada de bola, o Wellington linda o lance, é batida, a gola, é só... GOOOOOOOL do São Paulo! O Wellington, pra delírio do torcedor do São Paulo em Salvador e em todo o Brasil, olha que jogado, um chapelaço em que ele tirou dois jogadores, sem deixar cair ele mandou uma bala de pé direito, o Wellington faz um golaço na Bahia, na marca de 22 minutos, o improvável golaço de Wellington, o volante veio aqui pra área, meteu um chapéu e de sem pulo, só me deixar cair ele meteu uma bala pro canto direito de Marcelo Lomba, sai na frente o São Paulo, 1 a 0 Noriega. Aí o domínio de bola do Souza, lindo lance do Júnior pra ele, Souza encarou o João Felipe, foi pra dentro da área, puxou pro pé direito a batida! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Bahia! Souza! Com 51 segundos de jogo no segundo tempo, na primeira bola que ele jogou ali com o Júnior, o Júnior lançou pra ele, ele encarou o João Felipe, bateu cruzado no canto esquerdo, o Bahia empata o jogo, com menos de um minuto, Souza! 1 a 1, tá tudo igual, Maurício Noriega na primeira jogada dos dois juntos. O centroavante precisa ficar perto da área, o Souza não chegava na área, a área estava a um quilômetro dele. A primeira chance que ele teve, ele mostrou a capacidade e empatou o jogo. Olha o Dagoberto, tentou a finta, rolou pro Lucas, cabe o tiro, pé direito, vem a batida, golaço! GOOOOOOOL do São Paulo! GOOOOOOOL do torcedor tricolor, Lucas! Arriscou de fora dar e mandou um foguete no ângulo, você vai rever! Lucas de pé direito, olha onde foi essa bola! 3 minutos! O São Paulo está de novo na frente, Lucas! Que também vinha sendo muito cobrado, não vinha jogando bem, e mandou uma bala e com direito a dancinha, com direito a marchinha. Está tudo igual! Aliás, está de novo na frente, tudo igual o que estava no primeiro tempo, o São Paulo outra vez na frente. Portanto, o Bahia faz a sua segunda alteração no linha número 77. Olha a bola pra dentro da área, vai sobrar aqui do outro lado, Cícero na trave! GOOOOOOOL do São Paulo! Cícero! Mais uma festa do São Paulo aqui em Salvador! Está aí o reservado, o torcedor do São Paulo, que está lotado, o torcedor ergue as suas bandeiras, a bola cruzada, bateu num, bateu no outro, O Cícero jogou no cantinho, a bola pegou na trave e foi pra dentro do gol! 15 minutos, segundo tempo de jogo, o São Paulo amplia a sua vantagem! Cícero faz o terceiro do São Paulo, 3 a 1! E aí o protesto do torcedor baiano só cresce em relação à alteração que tinha acabado de acontecer, Maurício Noriega! E tenta chegar lá pelo lado esquerdo do Bahia, olha o Nicão, bateu cruzado pro área, chegou o Lulinha! GOOOOOOOL do Bahia! Lulinha! Lulinha! Bola alta ali no meio da pequena área, Fael desviou, de novo ficaram reclamando uma falta ali em cima do Cícero, olha a bola cruzada de novo, subiu, tocou o Fael! GOOOOOOOL do Bahia! Fael empata o jogo na marca dos 29! Delírio do torcedor baiano! No cruzamento que veio da esquerda, Fael chegou por trás dos zagueiros e cutucou pro canto! Tudo igual aqui em Salvador, 3 a 3! Você tá revendo o cruzamento do Souza, chegada do Fael, todo mundo preocupado com o Júnior ali pelo meio, o Fael é quem desvia pra fazer o gol! Ganhou o lance do Rodrigo Caio, Nicão tá aberto na esquerda, boa bola pra ele, chegou batendo pelo meio, desvio! GOOOOOOOL do Bahia! Gol contra de Luiz Eduardo! Festa do torcedor baiano, o Bahia vira o jogo em Pituassu! Olha o lançamento do Júnior, a chegada do Nicão, ele bateu pra buscar o Souza ali pelo meio! O Luiz Eduardo no meio do caminho, tentou cortar e roujou o gol contra o próprio gol! Na marca de 38 minutos, o Bahia vira o placar! 4 a 3, Maurício Noriega saindo de 3 a 1, técnico sendo vaiado, jogador criticado, o Bahia virou o jogo!